Mulheres que gostam de bolsas maiores, nós temos a solução. A gente não tem mostrado bolsas pequenas, não é, Pedro? Mas tu tem muita bolsa maior, não é, também? Tem, tem vários modelos. Eu acho que o legal é sempre dar uma olhada no Instagram, porque lá tem um catálogo completo. Eu fotografo e deixo catalogado todas as que eu já fiz em várias tonalidades. Vários momentos, então é legal sempre dar uma olhada. Mas esse modelo aqui é a bolsa Cláudia. Ela é uma bolsa que vira mochila. Ela tem, acompanha duas alças na lateral que tu encaixa, põe no ombro, fica bem... Olha que bolsa mais linda. E ela é leve. Ela é leve, ela tem um espaço interno maravilhoso, não é, Pedro? Ela não tem zíper, que é uma coisa que eu detesto, bolsa com zíper. Ah, eu também não gosto. Mas ela tem bons bolsos dentro, que dá pra botar carteira, Sim, não, tem lugar pra tudo. Olha aqui, ó. Bolsa com fecho, outros bolsinhos aqui. Essa bolsa é grande? Ela é bem grande. Essa bolsa, ela é incrível. E ele é um modelo que tu usa muito, por anos, não é? E essa cor aqui ficou bárbara, não é, Pedro? Essa aqui é um açafrão. Eu chamo de açafrão. É quase um mostarda, né? É quase um mostarda, é um amarelão. E ele tem junto com o amarelo um pouco mais claro. Essa combinação ficou bárbara. Em termos de bolsas maiores, que outros modelos tu tens lá na hora? Nós temos essa, que a Cláudia tem, essa é a média. Que pode ser mochila ou bolsa. Ou seja, é perfeita pra viagem. Tem também o modelo Simone, que é um modelo que tem saído muito bem, que ela é um modelo meio shopping bag, assim, molenga, com uma boa alça que entra no ombro. E ela fecha, fica mais redonda. A gente já gravou algumas vezes, ela é bem bonita. Tem de grande, tem essa, tem uma outra que eu chamo de Flávia, que ela é uma shopping bag quadradona, assim, mais durinha, mais estruturada. Pá, tem várias bolsas grandes. Então, assim, ó, gente, a solução é a gente ir no Pedro Tanigo pra ter uma bolsa maravilhosa dessas aqui, que tu pode usar. Ou, assim, tu pode atravessar. Se tu tá viajando, coloca como mochila, que ela é perfeita. É verdade. Agora é época de viagens, a gente sempre... Eu acho que quando a gente viaja, a gente tem... Não pode levar muita coisa. Então, tu leva uma bolsa grande dessas. E deu. Que te salva praticamente todos os dias. E uma pequenininha pra... Eu tenho uma cliente que tem essa bolsa, ela já... Ela fez uma faz, acho que uns oito anos. Foi na primeira vez que eu abri loja. Então, na época da minha, porque eu tenho uma dessas rosas. É, faz bastante tempo, e a dela é um azul bebê com as alças vermelhas. Ela usou, 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 e ela usava em viagem, assim. Ela tirava todas as alças, as ferragens, botava ela pra dentro, dava uma esmagada, ela virava uma clutch. E deixava uma pequenininha. E daí ela saia pra jantar com ela, estilo clutch. E essa versatilidade dos produtos do Pedro, que encantam a gente, porque ele não faz uma peça pra uma única estação. Ele faz pra gente ir colecionando, né, Pedro? É o ideal, já que é uma peça com valorzinho... Com certeza, olha. Mais salgado até. Hoje, hoje em dia, eu acho que o preço até se equipara a muita... Tá tudo tão caro, acho que tu vai no shopping, vai nessas lojas aí, mais nessas franquias que o pessoal já conhece, uma bolsa de couro tá mil reais. É, isso aí. É caro. Eu acho caro pagar numa marca assim, com couro, com sintético, mil reais, eu acho meio caro, eu prefiro ter uma de piton por um pouquinho mais. Que dura uma vida inteira, né? E eu acho que agrega valor à roupa que tu tá usando. Ah, toda vida. Quer Pedro Taigo? Vai na loja, entra no Insta, conhece o trabalho incrível do Pedro, e com certeza as peças do Pedro fazem diferente em qualquer produção de moda, né, Pedro? E entre em contato, escolham alguma tonalidade que vocês tenham em mente também, a gente tem várias cores disponíveis. Sim, a gente tem uma cartela, né? Eu uso a palheta do Pantone, então... Tem aquela quantidade absurda de cores, é até cor demais, na real. Não, eu só vou dar assim uma palhinha pra vocês. Aguardem a bolsa e a sandália da nova vinheta do Feminismo. Ah, vai ficar muito legal, bem coloridora. Lindo, né? É isso aí, semana que vem tem mais Pedro Taigo pra vocês.